Acorda, Lidiane, acorda que hoje tem muita coisa pra fazer. O pessoal do Cruzeiro tá esperando os stories. Ai, amor, que festa linda, obrigada. Não, não, isso aqui é pra fazer comercial o mexan da Planeta Bombom. Ah, Fito é muito estraga prazer, Evicílio. Quer não? Eu quero, calma, peraí. Não, eu vou gravar, calma. Peraí. Bom dia, amigas, tudo bom com vocês? Gente, eu fui acordada com essa cesta linda da Planeta Bombom. Tá cheia de produtos da Cia do Cacau. Vocês sabem que eu amo os produtos da Cia do Cacau, são maravilhosos. Vou falar em Planeta Bombom, vocês já foram lá na loja? A loja tá linda e o atendimento é muito top, gente. As meninas são um amor. Vocês precisam visitar a loja. Beijos! Então, minha gente, tô hoje aqui com Lidiane Bergman. Essa pessoa me deveria agradecer a Deus por ser uma pessoa tão maravilhosa, né? Olha só, eu faço a estrela dela brilhar todos os dias. É ok, menina. Gente, desculpa o atraso de verdade. Bom dia, Lidiane. Bom dia. Eu agendei com o Space, pra você fazer umas fotos com Eric Rodrigues, que é um fotógrafo incrível. E a tarde eu agendei também com você, pra você fazer uma visita à fábrica da Coca-Cola. Eu acho que Daniel já deve ter te passado. Rapidinho, antes de vocês continuarem, vocês já viram aqui os comentários de Júlia no canal? Quem é a Júlia? Hater? Vocês não conhecem? Essa menina surgiu das trevas, tá fazendo comentários horríveis sobre vocês. Inclusive no canal. Cara, eu nunca vi essa praga comentando nada. Meu Deus, eu também não. E olha que eu respondo todos os comentários, viu? Vocês passaram dois dias no Cruzeiro. Vocês ficaram longe das redes sociais. Essa menina surgiu, fazendo comentários horríveis. Pausa. Gente, se você ainda não assistiu o vídeo do Cruzeiro, corre lá no canal pra assistir. Tá muito legal, sério mesmo. Deixa o like, não esquece, tá? Outra coisa, tem uns fãs que vocês precisam receber, eles estão esperando vocês. Onde é que eles estão? Lá fora, horas. Vamos lá. Meu Deus! Meu Deus! Olha todo mundo aqui, minha gente! Olha a fãs, meu Deus! Sério? Ai, que bom, Luana, obrigada. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma trança linda lá no seu cabelos naturais. Tu quer? Sério? Ai, que massa. Gente, aproveitando pra começar... Gente, eu queria agradecer muito vocês querem vindo. De verdade, é muito importante pra gente, o apoio de vocês, a gente tá super feliz mesmo, né, Dan? Exatamente. Eu queria também dizer pra vocês que sempre nós vamos fazer esses encontros, sempre vocês vão poder interagir com a gente. Tem um filme realmente pensado pra ser passado no cinema e a gente pensa, a gente precisa do público, de vocês, pra poder a gente conseguir fazer esse filme. Então, fiquem sempre comentando, sempre interagindo com a gente, que a gente cresce, vai todo mundo junto ser rico. Isso aí, obrigada de novo. A gente vai ter que ir agora, infelizmente, que a gente tem muito trabalho, mas eu agradeço de coração, tá, gente? A gente vai ter que ir agora, infelizmente. Peraí, peraí, não acende não, Daniel. Já tem gente rindo de mim ali, eu tô parecendo uma laranja. Yannine, aproveita que tá de laranja, faz o comercial da conta ficar perfeita. Não, tá bom, tá bom, vai, quero que não. Vai, mulher, dá um pose. Vai, vai, vai. Chega, pronto, vai. Tem que fazer essas fotos, a gente vai ter esses sinalizadores. Vai bombar, vai bombar. Pensa no mexão, pensa no mexão. Vai, vai, vai. As ovos, a do bregui. Meu Deus do céu, que vergonha, ainda bem que só acabou, Jesus. E as fotografias ficavam maravilhosas. Muito legal, a gente ficou muito legal. Ah, muito legal. É, Daniel. É, Daniel. Nada melhor do que uma gravação de filme para as pessoas acharem que a gente passa o final de semana trabalhando. É verdade, a gente tava precisando, viu? Todo sábado a gente tá trabalhando, eu nunca vi isso. Vocês trabalham demais, minha gente. Sinceramente, vocês precisavam de um dia como hoje, assim, tirar um sábado pra curtir. Essa vista, assim, maravilhosa, panorâmica. Olha que perfeição. Então, inclusive, eu só acho que vocês devem me chamar todos os dias. Então, amigos e amigas, se vocês gostam de relaxar, se vocês estão precisando trazer a família pra tirar umas férias, tirar os amigos pra curtir um dia bem legal, vocês precisam conhecer o Hotel Bulgã. Aqui é incrível, tem uma vista maravilhosa e as acomodações são perfeitas. Venham conhecer o hotel, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O endereço, tudo certinho. Um beijo. Até o próximo vídeo. Ainda teve gente que acharam que a gente ainda tava na pior. Se isso aí tá na pior, poxa. Quer dizer, tá bem, né? Que surto foi esse? Em pleno domingo só tem um vídeo super antigo. Eu achei divertido, querendo ou não. Vai ser um vale a pena ver de novo. Vou postar todo domingo. Todo domingo eu vou catar um vídeo antigo e compartilhar com vocês e contar um pouco da história desse vídeo antigo pra vocês também. Pra mim, agora, a ideia veio porque eu passei o dia inteiro fazendo nada. Nada. E eu precisava fazer nada. Como vocês sabem, eu tô postando um vídeo todos os dias pra vocês. E nesse domingo, eu fiquei com muita preguiça e disse, ah, mereço um descanso nesse momento. Então, eu fiquei procrastinando aqui o tempo todo. Chegou o final do dia. Chegou a hora de postar o vídeo. Eu não tinha o que postar. Daí eu, desesperado, fiquei rodando lá o canal. Encontrei esse vídeo. Então, deixa eu contar pra vocês. Tem uma cena ali com o Mordiri quando fala do cinema. Mas era verdade. A gente ia fazer um curta-metragem. Como vocês sabem, eu sou formado em rádio e TV. E junto com os colegas, a gente ia formar, fazer um filme. E como tem um público de escola muito grande, naquela época que eu trabalhava em várias escolas, a gente ia alugar o teatro. O teatro, ó. A gente ia alugar o cinema pra poder passar o nosso vídeo. A gente não tinha um público muito grande, mas a gente estava construindo um público. Eu estava trabalhando em cima da construção de um público, né? A princípio, eu era adolescente. E adolescente, querendo ou não, era um público que consome. Então, a minha ideia era produzir em cima desse público. Não era a vontade, né? De Lidiane fazer esse público pra ela. Mas naquele momento era o que a gente tinha acesso. Era aquele grupo que seguia a gente. Era aquele grupo que consumia o trabalho. Então, era aquele grupo que eu estava jogando. E algumas parcerias que eu fazia dentro do shopping, como a Fanta, que participou da festa do canal. Inclusive, a gente fez uma festa, o Surto Coletivo também. Foi a festa de 3K do canal, que eu já quero trazer pra vocês no domingo que vem. Espero que vocês gostem. E nos comentários podem colocar dúvidas de vocês, que eu vou responder todo mundo. Claro, vou responder todo mundo se comentar hoje, né? Se comentar amanhã, pode ser que eu não consiga mais responder. Porque eu já vou estar tanto trabalhando pela manhã, como produzindo algo já pra postar pra vocês também. Amanhã é segunda-feira. Então, espero que vocês estejam gostando desse TBT. Mas eu quero muito compartilhar com vocês coisas do passado. Eu gosto de ter, como eu tenho um HD externo com muita coisa, com muito material. Eu gosto muito dessa coisa meio documental. Pra vocês verem o começo dessa criatividade, o começo dessas histórias. E eu gosto bastante de compartilhar com vocês. Um beijo pra quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Vocês acham que nós não iríamos conhecer essa fórmula? Big Space. Uma fábrica repleta de profissionais, de sonhos e felicidade. Coca-Cola. Vem conhecer com a gente. Big Space.